Seu filho tá precisando de um computador agora na volta às aulas, tem aqui ó, pacotão do estudante, leva tudo isso aqui. Exatamente, computador, mesa, cadeira, estabilizador, impressora, jeta, tinta colorida, estabilizador, dois CDs educacionais por R$ 1.599,00 a vista, ou 25 parcelas de 97 mensais. Olha, loja em Santana, Vila Prudente e Itatapé, o telefone. 63470299. MC Grow. Vamos buscar.